E a gente vai começar com o lançamento da pré-candidatura ao Senado do ex-senador da República, ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, do PSDB. Ele fez um evento ontem e aí, durante o discurso de lançamento da pré-candidatura, ele foi para cima de algumas personalidades políticas aqui do Amazonas, né, Rose? A gente pode citar, por exemplo, o senador Omar Aziz, o governador Wilson Lima, mas teve algo que chamou a atenção um pouco mais porque ele foi para cima do Ministério Público também, né? Exatamente, porque já havia uma expectativa, já esperado que ele fosse bater no atual senador, que é com quem ele vai concorrer, né, nessa eleição. E o governador Wilson Lima, que é de um grupo político oposito a ele, que ele considera que está sufocando ele dentro do próprio PSDB, ele conseguiu articular e ter ali as rédeas do PSDB nesse momento. Então, a gente já esperava isso. Agora, o procurador-geral de Justiça, Alberto Nascimento, foi a novidade, a cereja do bolo do discurso do Arthur Vigílio ontem. E bem pesado, Rafael. Sim, ele fez algumas acusações, né, que ele já vinha fazendo, inclusive, e a gente tem um trecho do que disse o pré-candidato ao Senado, Arthur Neto, Rose. A gente vai jogar aqui para os ouvintes se acompanharem e na volta você comenta aqui para a gente, traz aí a análise que você faz, tá bom? Vamos lá. Eu, como parlamentar, me procuraram para defender as prerrogativas do Ministério Público. Eu fui lá defender, eu fui lá defender e nós conseguimos manter. Manter para quê? Para o senhor perseguir inimigos dos seus patrões? Mas aprenda uma coisa, doutor Alberto, o Ministério Público tem que ser chefiado por quem não tem patrão. Quem tem patrão está baixando a cabeça e diminuindo a sua instituição. E seus colegas não merecem isso. Agora, medo do senhor, medo dos seus amigos ministros, ou do menino, seja o que for, eu não tenho medo de nada. Muito bem, Rose. Está aí, então, um trecho do que disse o Arthur Neto, pré-candidato ao Senado agora pelo PSDB, em relação ao Ministério Público, ao Procurador de Justiça aqui do Amazonas. É com você agora, viu, Rose? Rafael, eu chamo a atenção, inclusive, para o finalzinho desse último trecho que você colocou, que ele fala que eu não tenho medo dos seus amigos ministros. Antes disso, vamos colocar mais uns detalhes que eu não sei se... A gente também não tem tempo de botar todo o áudio, mas o Arthur falou que ele se referia a Antônio Ibassaí, Ibassaí que é um representante do PSDB Nacional, que veio para esse ato de lançamento da pré-candidatura dele, e ele falou assim, olha, Ibassaí, aqui é um governo e são tão poderosas essas pessoas, é uma relação tão mafiosa, tão desonesta entre essas pessoas e até instituições, que, por exemplo, eu tenho o chefe do MPAM como moleque de recado desse governador e desse senador corruptos, que aí ainda estão, mas a gente vai tirá-los de lá e colocar a gente decente para que a gente possa parar com essa sangria que fazem com os cofres públicos e acabar com essa sangria. Então, ele utiliza aí o ataque aos dois, que a gente já esperava, senador Omar e governador Wilson Lima, mas o principal vidro estilhaçado é do Alberto Nascimento, procurador-geral de Justiça. Bom, ele acrescentou elogios ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal, e disse que ele estava muito orgulhoso do trabalho dessas duas instituições, e aí ele olha, disse, aí eu vejo o procurador do MP estadual e digo, como o senhor faz um papel desses? É o que ele coloca lá. E ele lembra também no discurso, Rafael, que como parlamentar, ele disse que foi procurado várias vezes para defender as prerrogativas do Ministério Público, e disse que defendeu como parlamentar e conseguiu manter. Aí eu vou abrir aspas aqui, e eu me pergunto, defender para quê? Para o senhor perseguir os inimigos dos seus patrões? Mas, aprenda uma coisa, doutor Alberto, o MP tem que ser chefiado por quem não tem patrão, quem tem patrão está abaixando a cabeça, e aí é mais ou menos o áudio que você selecionou para colocar no ar, não é isso? E no final ele ainda diz que não tem medo dos amigos ministros, do procurador-geral de Justiça, e no meio político isso é interpretado, inclusive, como uma indireta, porque o amigo ministro que o procurador pode ter é o ministro Mauro Câmpio, né, assim, no meio político dos bastidores, essa é a interpretação que está sendo feita, então há um discurso muito duro que vai para além dos muros das relações políticas, das políticas, dos políticos de mandato, para atacar e para direcionar alvos em relação a personalidades do judiciário do Amazonas, que estão entre aí as figuras deste meio, né, que são respeitadas, né, no meio que circulam. Eu tentei ouvir o procurador-geral de Justiça, Alberto Nascimento, mandei uma mensagem para o celular dele, ele não me respondeu, também tentei ligar para a assessoria do Ministério Público do Estado do Amazonas, eles também não atenderam, para variar. Bom, eu mandei mensagem também aqui para tentar ouvir o governador Wilson Lima, não obtive resposta, do senador Omar Aziz, bom, deixa eu ver aqui que eu anotei a resposta do senador Omar Aziz, assim, ele disse que o Arthur Vigílio é conhecido de muito tempo por ser um boca rota, um difamador, quanto mais, e que ele não vai entrar nesse tipo de campanha, de baixaria, ele quer propor um outro tipo de fala e de campanha para os eleitores, esses são os dados aí, e a postura do senador Omar tem sido essa, de não responder a este tom de ataque que ele tem sido alvo, inclusive, no espaço do PT, a gente colocou aqui essa semana, né, o Zé Ricardo também atacando o Omar Aziz, e a conduta dele tem sido de processar todas as pessoas que atacam, inclusive, Arthur Vigílio, acho que é uma das figuras que já teve alguma condenação em relação a esses processos do senador Omar.